Música O secretário municipal de saúde, médico Oswaldo Leal, deve comparecer à Câmara de Rio Branco para prestar esclarecimentos sobre providências adotadas para evitar a falta de remédios nos postos e centros de saúde. O requerimento formalizando o convite foi aprovado na sessão desta quinta-feira. Na semana passada, a Comissão de Saúde da Câmara visitou postos de saúde da capital. Os vereadores foram apurar as denúncias da falta de medicamentos. Pacientes dos postos estavam fazendo as consultas, mas não recebiam os remédios. Os vereadores descobriram que o maior problema é o erro na distribuição. Tem medicamento faltando num posto e sobrando em outro. As pessoas estão andando em vários postos para tentar conseguir o remédio. Teve posto que faltava cinco tipos de remédios e quando chegamos no posto da Vila Ivonete, a maioria desses remédios que faltavam nos outros postos de saúde lá tinha, tinha chegado esses remédios lá. Mas só que a população, ela não pode sofrer com isso aí. No posto de saúde ali de São Francisco, tinha uma senhora que estava pegando, tinha na receita três tipos de remédio e ela tinha andado em dois postos de saúde e um remédio em cada posto de saúde. Quer dizer, ela teria que ir no terceiro posto de saúde para poder pegar outro remédio. E a população que não tem dinheiro para pagar ônibus, é uma população carente, ela não pode sofrer com esse tipo de coisa. Os vereadores aprovaram o requerimento convocando o secretário municipal de saúde para dar explicações. A prefeitura chegou a afirmar que chegaria um carregamento de medicamentos. Em outro momento, apontou falhas na licitação. Os vereadores querem saber o que realmente aconteceu e qual medida que a secretaria vai tomar para que os pacientes voltem a ter o medicamento, garantido por lei.